Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um IP, amarelo. E o versículo que eu escolhi está em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que diz assim O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Aqui vocês têm o risco do IP, tem gente que está esperando faz tempo, nem sei se se lembra ainda. Mas esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Nós vamos começar fazendo o tronco e esses galinhos. O tronco do IP, ele é escuro e ele tem uma textura, não é lisinho. Então, nós vamos trabalhar aqui com o pincelzinho número 6, que está paradinho. Eu vou usar o sépia, o siena e o marfim. E eu vou começar assim. Eu vou imaginar a luz batendo aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, aqui na esquerda, eu vou colocar a tinta, mas eu não vou fazer assim, tá? Eu vou fazendo assim, ó. Porque esse lado aqui, eu não quero uma linha reta. Eu quero que fique meio crespo. Então, eu vou colocando o pincel e não aliso. Aí, eu vou preencher assim, ó. Aqui no meio pode até alisar, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com outra cor para fazer a textura. Aqui é a parte mais densa, mais grossa. Aqui em cima, já vai afinando, porque são os galhos. O ipê é uma árvore frondosa. Ele tem muitos galhos. Aqui eu vou colocar também. Ó, deixei aqui uma beiradinha. Porque esse é o lado que eu vou colocar a luz. E eu vou preencher esse lado com siena. Eu vou colocando também a tinta e vou puxando. Ó, tá vendo? Eu puxo. Eu não tô fazendo isso. Não, é assim. Aqui um pouquinho. Aqui nesse pedacinho aqui um pouquinho. E você viu que eu não tô deixando liso aqui também. Aí, agora a gente já tem definido um lado de luz e um lado de sombra. Eu vou fazer com esse mesmo pincel, com um pouquinho de tinta de marfim. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uns apertõezinhos. Pode começar bem aqui da beiradinha. Ó, tô colocando a tinta. Depois eu vou apertando o pincel de leve. Não é pra desmanchar o apertãozinho. Tá vendo a textura que vai ficando? Então, eu coloco. Quando eu pego a tinta, eu coloco aqui, ó. Aí, eu vou limpando o pincel pra cima do sépia. Isso é uma coisa bem irregular. Então, não deixe um atrás do outro. Não deixe de fila. Ó. Um vai ficar mais clarinho. O outro vai ficar um pouco mais escurinho. Aqui vai diminuindo. Mas, ainda eu posso enxergar um pouquinho de textura. Eu já tô usando só o ladinho do pincel. Ó. Aqui eu vou fazer uma divisão. Então, eu puxo um pouquinho mais. E essa linha pra baixo. Aqui ele vai sumindo. Ó. Ficou dividido ali. E aqui a gente já tem a textura da casca do IP. E agora eu vou fazer com o pincel zero. Esses galhinhos aqui. Esses galhinhos, eles não são da mesma largura. Mesma grossura. Eles começam mais grossinhos. Aí, eles vão se afinando. E você tem que manter essa proporção. Porque fica bem esquisito. Quando você faz um galho que embaixo é mais fino do que a parte de cima. Coloquei sépia. Puro. Agora, eu vou colocar do lado direito. Um pouquinho do siena. E um pouquinho do marfim. Isso porque esses galhinhos aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui. Esse aqui. Vou passar o sépia aqui pra você... Aqui tem uma arriscarada. Ó. Esses galhinhos aqui, eles são mais grossinhos. É tipo assim... Aqui tá uma proporção quase meio centímetro. Aqui também, ó. Eu subi com um, um pouquinho mais grosso. Aqui, ele se dividiu. E aqui, se dividiu de novo. Tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho também um ainda grossinho. Que vem até aqui. Aí, quando passa pra lá, você já pode começar com o pincel assim, ó. Bem gordinho de tinta e vai afinando. Bem gordinho. E vai afinando. Aqui, no caso, ó. Eu tenho um mais fino. Que eu já vou fazer com o pincel na largura toda. Tá vendo? Aqui. Esse daqui ainda é grossinho. Aí, do lado de cá, eu tenho aqui... Esse é um galhinho mais grossinho. Aí, dele sai um galhinho mais fininho. Você viu que aqui no pé, geralmente, eu dou duas pinceladas. Aí, à medida que vai crescendo esse galhinho, que vai afinando... Você pode deixar ele só da largura do teu pincel mesmo. Ó. Eu tô trabalhando num pano aqui, que é o pé de galinha. Ele tem uma textura. E, às vezes, a gente não consegue fazer com o pincel zero um risco muito fininho. Mas, dá pra trabalhar perfeitamente. Aqui, bem no final. Tá vendo? Aqui na ponta. Aqui, o galhinho já tem que ser assim, bem fininho. Ele não pode ser muito grosso, porque aqui tá na ponta do galho. Então, você arrasta seu pincel bem devagarinho. E esses galhinhos, eles aparecem entre a ramagem. Mesmo quando tem flores, que é o caso do nosso IP aqui. Vou fazer o IP amarelo. A gente tá em julho. E já tem IP florindo. Aqui em Curitiba tem muitos IPs. A maioria são IPs amarelos. Mas, os cor-de-rosa são muito lindos também. Então, eu ando olhando, eu acho maravilhosa a árvore. Então, eu fico admirando. E você não vai passar inteiro. Alguns casos, você viu que aqui, ó. Eu passei o galho na frente dos cachos de flores. Aqui também, ó. Tá vendo? Coloquei aqui por trás, onde a gente vai colocar o colorido da flor. E o galhinho passe na frente. Porque senão, fica parecendo uma árvore que você cortou no meio. Você só vê o lado dela. E não. Então, a gente tem que ver as dimensões. Aqui tá na frente. E aqui tá atrás. Eu vou terminar todos esses galhinhos. E já volto pra gente fazer a base da flor. Olha como ficou. Agora, nós vamos para as flores. E eu vou trabalhar com esse pincel pituá, número zero. Mas, você não precisa trabalhar com um pincel redondo. Um pincel, assim, ó. Número dez. Conserta. Ele tá de bom tamanho pra fazer esse risco aqui. Que tá, ó. Tá do tamanho de um pincel. E eu vou começar essas flores, assim. Lembra que a nossa luz tá desse lado. Eu vou usar o siena pra fazer a sombra. Então, a sombra vai sempre por baixo e pro lado esquerdo. Então, aqui, ó. Você não vai preencher. Você vai deixar, assim, crespinho. Esse tá em cima daquele. Então, eu vou deixar aqui, ó. Marcadinho com siena. Você viu que eu só fiz uma base. Eu não preenchi inteiro. Agora, por exemplo. Vamos na sequência. Esse daqui. Ele tá na frente daquele. Então, eu vou fazer um pouquinho do siena aqui, ó. Embaixo. Ó. Aqui, depois, eu vou pôr com um pincel pequenininho. Tá? Olha como ele ficou. Na sequência. Esse daqui tá por trás de tudo isso. Então, eu vou fazer depois com o pincel pequeno. Mas, eu vou seguir a mesma lógica. Por baixo e nessa ponta. Aqui. Esse tá por trás desse. Ó. Eu vou deixar aqui. Ele de trás mais escurinho. Vou limpando o pincel. E aqui também. Ele tá por trás desse. Então, eu vou deixar esse lado mais escurinho. Até aqui. A gente observa a luz e a sombra. Agora, esse tá por trás também. Ele tá por trás desse. Tá por trás daquele. Então, primeiro aqui. Nesse lado. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Você viu que eu não tô obedecendo muito o risco, né? O risco é só pra gente ter uma noção. Aí, eu vou deixar aqui, ó. Mais escurinho. Porque ele tá por trás. E vou deixar aqui também mais escurinho. Porque ele tá por trás daquele. Já percebeu, né? Quem tá por trás fica mais claro. Quem tá na frente fica mais escuro. Agora, eu vou lavar o meu pincel. E vou terminar de preencher com o amarelo ouro. E assim. Vou começar por aqui. Ó. Amarelo ouro. Outra coisa. Você pode deixar espaços brancos. Porque isso não é uma flor. São vários cachos de flores. Então, não precisa preencher tudo. Não precisa deixar gordo de tinta. Aqui. Esse tá por cima daquele. E por trás desse. Então, essa área aqui, ó. Vai ficar clarinha. Outro detalhe. Não deixa lisinho. Tem que ficar crespo. Ó. Deixei uns buraquinhos ali. Esse siena também não precisa aparecer muito. Se você quiser, pode dar umas batidinhas de amarelo em cima dele. Esse tá por cima daquele. É só esse o detalhe que a gente precisa observar. Olha como tá ficando. Esse tá por cima daquele. Eu não preencho em cima dos galhinhos. Eles ficam aparentes. Agora, eu vou terminar toda essa área aqui, fazendo esse processo. Olha, já fiz aquela parte das sombras. Agora, você percebeu que ficou aqui um espaço grande? Sim. Quando eu fiz os risquinhos, eu não percebi isso. Então, eu vou pôr aqui, ó. Uma outra manchinha. Só pra não ficar aquele buracão ali. Mas, esse buraco aqui é bonito. Porque depois a gente põe um céu ali atrás. Um céu azul, por exemplo. E fica lindo. Eu vou deixar ele assim. Depois, eu vou reforçar as linhas do... Dos galhinhos. Pra mostrar que os galhinhos estão por cima. Vou reforçar alguns. Agora, que eu coloquei o amarelo. Que eu coloquei o siena e o amarelo. Já reforcei aqui os galhinhos. Aquele de trás. Eu não vou fazer batidinho. Eu vou usar o amarelo-limão. E vou fazer a cor da árvore. A cor da flor. Que é esse amarelo mais clarinho. Você viu que eu não tô preenchendo inteiro. Eu usei aquelas outras duas cores de base. E agora, é que eu tô dando a cor real do IP. Quando você coloca essa cor por cima. Ele vai cobrir quase tudo. Mas vai aparecer, entre as pinceladas. O amarelo-ouro e o siena natural. E aqui, eu tô fazendo a luz. Então, todo aquele lugar que tiver por cima. Eu tenho que reussar. Ó, tem que deixar bem amarelinho. Aí, vai limpando o pincel pra baixo dessa moitinha. Eu vou fazer inteiro essa parte. E já mostro pra você ele prontinho. Olha só. Eu já bati o amarelo-limão em todos os chumaços de flores. E agora, eu vou, inclusive, nestes aqui. Lembra que eu coloquei aqui nesse meio um pouco de flor? Aí, eu bati por cima do cabinho que eu já tinha feito. Então, agora, eu vou realçar aqui, ó. Aqueles cabinhos que eu bati por cima o amarelo. Você não precisa passar todos. Pelo contrário, são alguns. Que aquela moita ali ficou atrás do galhinho. Então, eu tenho que reforçar. Porque eu bati tinta bem em cima dele. Ó, só ali. E vou chegar um pouquinho. Podia ter chegado com o amarelo aqui em cima, mas não foi. Aqui também, ó. Eu deixei essa moitinha aqui por trás. Então, eu vou acertar aqui o galhinho. Aí, então, é isso. É assim que a gente faz um IP amarelo. Espero que tenha gostado da aula. Que você possa aproveitar pra fazer outro tipo de árvore. Também que pode ser feito em tons de verde. Que eu acho que vai ficar bonito. Esse risco, você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br É claro que eu vou completar isso daqui. Vou montar uma paisagem nesse pano. Mas isso vai ficar pra próxima aula. E pra você que me apoia, muito obrigada. E pra você que me apoia, muito obrigada.